Agora sim, vamos conferir o primeiro Toma Branca de hoje. Morador reclama sobre esgoto a céu aberto na rua 13 de Julho, aqui no Centrinho de Cuiabá. 13 de Julho ou 13 de Junho? Vamos ver agora, vamos tirar essa dúvida com o telespectador aí. Oi, Divaldo Ribeiro, estamos aqui na 13 de Junho. Uma fossa aqui, ó, há mais de 10 anos já que essa fossa está estourada aqui, ó. A prefeitura não consegue resolver nada. Sou morador daqui a 30 anos, até agora não conseguimos resolver isso aí, ó. E outra lá em cima já estourada. Estou na bronca, Divaldo. Ó, eu estou vendo aqui a altura mais ou menos da 13 de Junho. Nós temos alguns pontos negros aqui, vulneráveis, aqui no centro de Cuiabá. Vamos ver a nota aqui que fala aí, por gentileza, coitê. Águas Cuiabá agradece a participação da população e informa que vem trabalhando na agenda de expansão da cobertura do saneamento básico em Cuiabá. Atualmente, o centro, a região citada no vídeo, não dispõe de rede e coletora de esgoto. Pertence ainda ao sistema de esgotamento sanitário Dom Aquino. A previsão para a implantação no bairro é para 2023. O calendário de ações definido entre a empresa, o poder concedente à prefeitura e os órgãos reguladores. Águas Cuiabá se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos. Calcento da Águas Cuiabá é o 0800-646-615. O WhatsApp é o 1799-641-6259.